Fala meus amigos, eu assim, eu não sei se foi a oração do Cabo Daciolo ou se foi o Padre Benzeno rezando em São Januário, mas eu sei que de repente a sorte virou para o Vasco da Gama e nas últimas rodadas tudo tem acontecido para favorecer o Vasco chegar próximo e entrar no G4. A gente viu nas últimas rodadas esses times do G4 tropeçando e essa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B está à perfeição. Só falta o Vasco ganhar para confirmar tudo que podia acontecer de bom. Eu vou trazer para vocês aqui mais tropeços dessa galera do G4 que rolou ontem à noite, assistir as duas partidas, o Botafogo ganhou do CRB e o Curitiba tomou uma taca do Cruzeiro jogando em casa. Aliás, Curitiba e Goiás nos últimos cinco jogos só venceu um. Por isso que eu coloquei aí na capa do vídeo o Vasco sendo olhado pelo retrovisor. Estamos a uma vitória do Sampaio Correia para estar a dois pontos de colocar o pé no G4. Vascaína do Cerrado Fala, galera Vascaína! Eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal. Hoje é dia de jogo e se você quer manter a corrente do bem para que a gente possa ganhar essa partida importantíssima do Sampaio Correia, já deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like para não quebrar essa vibe. E se você chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o arroba Vascaína do Cerrado lá no Instagram. Eu vou deixar um recado aqui, eu tenho um parceiro com o canal agora, Vascaína, gente boa, é o Bruno Cordeiro. Se você quer aprender a ganhar dinheiro em casa, se tiver um computador, ele vai te ensinar um macete. Vou deixar o recado dele aqui e é só você curtir o vídeo que ele vai deixar o link para você assistir. Eu tenho um vídeo especial no final desse vídeo, que é uma chamada para os Vascaínes do Rio de Janeiro impedir. Que coisa linda ficou essa chamada, mas antes vamos falar do Vasco que encara o Sampaio Correia hoje. Como você viu, já saiu a escalação do GE e o provável time que vai encarar o Sampaio Correia, partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, é o Vanderlei, o goleiro, Zeca na lateral direita, Graça e Castanho com o garoto Riquelme na lateral esquerda. No meio de campo, a dúvida era se o Andrei ia jogar. O Andrei está poupado, nem viajou, nem ele, nem o Leão Jabá viajaram e vão enfrentar o Sampaio Correia. A gente vai de Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê. No ataque, aquele trio com o Morato, o Peck e o Germancano. Isso aí, o Peck vem de titular. Isso segundo a escalação dada pela Mamãe Rede Globo, que é colada aí com esses gestores. Vamos ver se eles acertaram a escalação, mas é o provável time que o Diniz vem trabalhando. Jogou contra o Goiás no segundo tempo, fez uma boa partida. Jogou contra o Confiança no segundo tempo. O Vasco entrou com aquela formação que deixou todo mundo estressado, jogando mal. E depois ele fez os ajustes, voltou a jogar dessa forma com três atacantes, com o Peck. E aí, tirou o Léo Marques, colocou o Zeca na lateral direita. Não inventou o Zeca de meia mais, né? Que ele tinha entrado com o Zeca no lugar do Andrei, fazendo uma dupla com o Bruno Gomes. E ali, auxiliando Marquinhos Gabriel e Nenê, acabou não dando certo. Ele fez a correção. É a melhor forma que o Vasco encontrou de jogar. Inclusive, tinha falado isso no vídeo passado. Jogar com três atacantes, acaba adiantando as linhas, pressionando a saída de bola, fazendo o adversário errar, tendo mais a posse. E eu acho que isso é importante para que o Vasco consiga o êxito aí. Eu, que sempre fui contra jogar com três atacantes, sempre falei que o Vasco não tinha time para jogar dessa forma, que tinha que jogar no 4-4-2. Hoje, com o Fernando Diniz, eu vejo que ele encontrou uma forma e esse time começou a render jogando com três atacantes. Então, está aí a provável escalação para encarar o Sampaio Correia, a Bolívia querida, nessa partida, para deixar o Maranhense aí em festa. Partida hoje, às 9h, às 21h. Vai acabar tarde, para depois eu fazer o vídeo de pós-jogo aí, beleza? As partidas da 29ª rodada estão sendo perfeitas. Só falta o Vasco ganhar. Com fé em Deus, a gente vai ganhar, para a gente poder se beneficiar dessa rodada, que vai ser a rodada mais perfeita para o Vasco. Começou com o tropeço do Havaí, empatando em casa com a Ponte Preta. Depois, o Náutico, que vai lá e ganha do Goiás. O Operário perdeu para o Brasil de pelotas. Aí, ontem à noite, eu fui assistir as partidas, o Botafogo ganhou por 2x0 do CRB. O jogador do CRB deu-lhe uma voadora no jogador do Botafogo. O chute pegou no rosto, foi expulso. O CRB, com uma menos, ainda jogou de igual para igual com o Botafogo. A partida ficou em 1x0, quase até o finalzinho. No último minuto, o Botafogo fez o 2x0. E, jogando no Couto Pereira lá, o Curitiba, que vem de cinco jogos, uma vitória, tomou uma taca do Cruzeiro, 3x0. Foi vaiado pela torcida, estacionou no 54. Agora, viu o Botafogo chegar a 51. O Havaí, que é terceiro, chegou a 50. Goiás tem 48, CRB 48. E o Vasco, 43. Por que esses resultados foram muito importantes? Porque agora o Vasco, ganhando do Sampaio Corrêa, vai a 46 e ficará a dois pontos de entrar no G4. Dois pontos de entrar no grupo que vai subir para a primeira divisão. Olha que o Vasco já esteve com 3% de possibilidade de subir para a primeira divisão. E uma coisa, um fator que ninguém pensou e pode ser fundamental é que o Cruzeiro, que meteu três no Curitiba, o Cruzeiro, que mudou a forma de jogar desde que o Luxemburgo assumiu, acho que perdeu uma partida só. O Cruzeiro, que vem de duas vitórias, jogou pra caramba contra o Curitiba, ainda está vivo no campeonato. O Cruzeiro tem uma missão muito difícil, porque das dez partidas ele precisa ganhar nove, ganhou uma ontem, então ele precisa ganhar oito, mas o Cruzeiro vai pegar adversários aí e a gente vai torcer para o Cruzeiro, que são adversários na briga com o Vasco pelo G4. Um exemplo, o próximo jogo do Cruzeiro é em Minas Gerais contra o Botafogo. Depois o Cruzeiro sai para encarar o Havaí, então vamos torcer para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai ser peça fundamental para o Vasco conseguir, como as suas vitórias, lógico, passar esses times aí e conseguir chegar no G4. Então está aí a escalação, a provável escalação, a situação da rodada que o Vasco precisa ganhar para ser o time mais beneficiado. Eu falei que o jogo Botafogo e CRB seria legal um empate, mas a vitória do Botafogo seria mais interessante, porque o Vasco encara o Botafogo, o Botafogo encara o Cruzeiro. Já o CRB, o Vasco não encara. Se o CRB ganha do Botafogo e abre, o Vasco não ia poder jogar aquele jogo de seis pontos contra o CRB. Agora, contra o Botafogo, a gente vai jogar. Então, se não rolou um empate, foi melhor o Botafogo ter ganho do que o CRB. Tá bom? Logo mais depois da partida, eu venho com o vídeo de pós-jogo, tem também a live do intervalo lá no Instagram. Vou deixar um vídeo lindo aí, que é uma convocação do torcedor do Rio de Janeiro para ir receber o time também no aeroporto. Fique com Deus, grande abraço, uma boa sorte para o nosso Vasco e saudações, Vascaílias. Salve, família vascaína! E eu tô vindo aqui gravar esse vídeo especialmente para te convocar. A gente acompanhou aí nas últimas semanas, principalmente no jogo contra o Confiança em Sergipe e para esse jogo agora contra o Sampaio, lá em São Luís do Maranhão, o que os vascaínos lá do Nordeste fizeram. Que recepção! Vocês estão parabéns! A galera toda a ferreio, vocês estão dando aula. Chegou a nossa vez de demonstrar o nosso amor e nosso apoio ao nosso time. E, cara, mostrar para o Brasil inteiro, mais uma vez, que a torcida do Vasco é uma torcida gigantesca e a gente vai colocar pressão. Com fé em Deus, nós vamos estar lá, nós vamos ganhar esse jogo e vamos trazer para o Rio de Janeiro mais três pontos. Tá, vamos abraçar o time. Vamos rumo à nossa classificação para a Série A. Porque esse acesso vai passar muito pela força da torcida. E que tal se a torcida do Rio de Janeiro fizer o mesmo e abraçar o clube nesse momento difícil? Vamos todo mundo se juntar, mostrar para essa mídia suja a força do torcedor vascaíno. E calar a boca da meia dúzia de babaca que fica mentindo aí, dizendo que o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil. E eles estão enganados. E chegou a hora de nós aqui do Rio de Janeiro mostrarmos a nossa força. Torcedor do Rio de Janeiro, torcedor carioca. Gostaria de convocá-los. Convoco vocês. Estamos convocando vocês. Convocar toda a família vascaína. Vamos lá. Vamos recepcionar nossos jogadores no aeroporto. Vamos lotar o aeroporto. Para a gente continuar essa corrente, essa força para ajudar esse time a subir para a primeira divisão. Então, assim que o nosso Vascão estiver voltando lá de São Luís do Maranhão, vamos fazer a mesma festa que foi feita em Aracaju, a mesma festa que foi feita em São Luís. E vamos recepcionar os nossos atletas aí, se Deus quiser, depois dessa grande vitória que nós teremos contra o Sampaio Correia. Conto com vocês no aeroporto, no Rio de Janeiro, para receber o Vasco com a sua delegação. E a gente continuar empurrando esse time para o G4. Segue o jogo, estamos juntos. E presta muita atenção, como eu falava para vocês, hein? Isso aqui é o Vasco. E olha só, vamos subir, hein? Estamos juntos. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.